Senhores, ao longo da minha vida profissional, eu tenho me deparado com muitas deformidades lamentáveis do rosto devido a ferimentos ou doença. Bem como mutilações e deformações do corpo, oriundas de muitas causas. Mas em nenhum momento me deparei com um tipo de ser humano tão desfigurado e degenerado como este homem. Agora eu quero chamar a atenção para as condições anormais que afetam este paciente. Podem ver daí? Notem, por favor, aumento exagerado do crânio, membro superior direito que é totalmente inútil, a curvatura normal da espinha. Quer se virar, por favor? Não riam. A fruncidão da pele e os vários tumores fibrosos que cobrem 90% do corpo. E tudo indica que estes problemas têm existido e progredido rapidamente desde o nascimento. O paciente também sofre de bronquite crônica. Há um fato interessante apesar das supramensionadas anomalias. Os órgãos genitais do paciente permanecem inteiramente intatos e não afetados. Obrigado. E o seu braço esquerdo é perfeitamente normal, como podem ver.